Montana se modernizou, se avolumou e cada vez mais gente está entrando, se convencendo do poder que tem de produção essa raça, que tem muita heterose para oferecer a campo e tem muita produtividade dentro das condições de um país tropical. E esse crescimento gera demanda e que gera a responsabilidade de se avolumar um rebanho nacional. Nós estamos dentro de um dos piquetes aqui da Fazenda Chimarrão, uma das propriedades da Calidad, com a Gabriela Giacomini, que é a superintendente técnica desta novidade que é a associação. E aqui no meio de doadoras que permitem isso. Agora, Gabriela, como é que se identifica uma doadora dentro do Montana? A gente sabe de todo o rigor da seleção, do programa e como que se classifica uma doadora, como que a gente tem aqui em grande volume e jovens ainda aqui na Calidad. É uma delícia estar no meio desse lote, né? Porque elas são o que a gente tem de melhor. Elas traduzem todo o trabalho que a gente vem fazendo desde 1993. O que é isso? Elas são vacas, primeiro, lindas, né? Nem precisava, mas são lindas. Elas são vacas de alto índice de seleção. Elas já são vacas que se comprovaram férteis e capazes de produzir bons bezerros por ano. São todas vacas que já pariram, já comprovaram, emprenharam pela primeira vez aos 14 meses, deram um bom bezerro e vêm produzindo um bom bezerro. Aí, chancela, doadora da Calidad. Com boas depes de carcaça também, a gente não pode abrir mão. E agora a gente também está fazendo a avaliação genômica delas, né? Está certo que ela já tem uma série de filhos avaliados, a curácia alta, mas a genômica vem só para coroar esse trabalho todo. Então, está aí o lote. A Calidad está de parabéns. O que chama atenção é que elas começam mais cedo a doar embriões, quer dizer, e isso permite esse volume atender a uma demanda crescente pela qualidade que o Montana tem, né? Exatamente. Como elas emprenharam muito cedo, muito cedo elas vão se provar, né? E com isso a gente consegue ter uma renovação genética muito grande. Hoje elas estão aqui, mas já tem outras da safra 17, da safra 18, já beirando, já querendo morder uma vaguinha aqui nesse lote. Ano que vem já vamos ter vaca da safra 19, já querendo dar uma chegadinha aqui nesse lote. Quer dizer, uma renovação genética constante que ocorre, né? E esse que é o objetivo de todo programa de melhoramento. É uma eterna renovação. Mesmo assim, trabalhando por mais tempo. Quer dizer, quem adquire genética com esse gene vai levar a uma longevidade que vai dar muito retorno econômico lá na frente. Exatamente. São vacas capazes de permanecer no rebanho muito tempo. Isso também é uma característica medida no rebanho, uma DEP que chama stayability, que é a capacidade de permanecer no rebanho, que é isso que a gente quer. É uma vaca que vai chegar no cliente, um touro que vai produzir uma filha no cliente, que vai ser capaz de deixar uma série de bezerros por ano. Então, com isso, a vaca se paga com a produção dela, paga o touro e dá lucro para o pecuarista. Esse que é o nosso objetivo. Ou seja, ela começa mais cedo, ela vai até mais tarde, vai pagando todas as contas, inclusive de quem absorve uma genética como essa que a Calidad identifica aqui nas suas doadoras e que coloca à disposição na forma de filhos e filhas que levam toda essa precocidade, toda essa produtividade, como nessa Semana Montana Calidad, de 2 a 7 de agosto, com a organização da Connect Leilões e a transmissão do Canal do Boi.